Bom dia, olha o vento, que coisa linda. Hoje eu amanheci cedo, com vontade de cuidar delas, porque eu vou ter que fazer uma viagem, nessa viagem eu vou passar três dias fora, gente. Ai gente, que coisa linda. Eu vou sentir muita saudade de tocá-las, mas eu tenho que viajar. Olha, mostrar a vocês, olha que coisa linda, como foi que ela amanheceu, olha, com flor, toda florada. Gente, que coisa linda, flor branca. Gente, ai, tá dando fruto, mamãe. Oh, meu Deus, eu acho que ela vai sentir minha falta, gente. Olha, gente, toda florada. Lembra que a folha tava caída? Olha como reviveu. O que é o cuidado, gente? As plantas também gostam de cuidado, de amor. Gente, olha que coisa linda, ó. Toda florando. Meu Deus, que coisa linda. O que é vida? Água é vida. Olha, olha as folhas, ó. Linda, perfeita. Esse pezinho também de cidreira, gente, olha como ressuscitou. Ela foi queimada também. Olha, olha como tá linda. E olha a surpresa, gente, que eu queria mostrar a vocês. Olha como tá linda. Ela tá pelada, gente, ó. Mas aqui são tudo folhas novas. Glória a Deus. E pra surpresa de vocês, gente, ela não morreu. Ela não morreu. Lá em cima tá as folhas, as coisas mais lindas. Olha que eu queria mostrar a vocês, ó. Muita de folha nova. Linda. Aí aqui eu tô aguando as plantas, né? Ó, vai lá. Pocando. Aí vai pro coqueiro. Glória a Deus. Ó, já encheu, gente, ó. E a surpresa de a mamãe. Vala, quebrei. Tá aqui, ó. Verde, verde, gente. Vai nascer folha nova. E já abriu, ó, as folhas novas. Meu Deus, abri adiantado. Curiosa, né? E olha o lindo cacho. Porque a bananeira foi queimada. Mas ela pôde dar o seu fruto. Glória a Deus. Gente, só três... Deixa eu ver. Uma, duas... Só três palminhas. Mas isso é alegria. Por quê? Porque eu sei que ela está viva. Glória a Jesus. E essa aqui também senti o calor, né? Do fogo. Mas olha aqui, gente. Ela está toda se renovando, olha. Lotada de folhas. Supra minha alegria. Obrigada, Deus. O que é que eu tiro como lição? Você não deve desistir nunca. Irmã Selene, tá tudo perdido. Perdi tudo. Perdi tudo. Mas eu digo pra você. Você não perdeu tudo, não. Você ainda tem fé. E se você tem fé. Você pode todas as coisas. Oh, glória. Quem tem fé, agrada ao Senhor. E você tem um Deus lá no céu. Lá no céu, acima dos céus. Que pode fazer tudo por você. Então, você não perdeu nada. Se você tem fé, você não perdeu nada. Porque os bens materiais você consegue. Depois. Mas enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus. Oh, Deus. Como tu é fiel. Olha, gente. As bananeiras estavam feinhas. Agora tem folha. Tem verde. Glória a Jesus. E eu só tenho a louvar ao Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada. Tu é fiel, Jesus. E eu gostaria de desejar a todos vocês um bom dia. Lembra. Se você tem fé, você não perdeu nada. Vai dar tudo certo. Sempre eu falo. Levanta a cabeça. Erga. E vai à luta. Porque Jesus está contigo. Você não está sozinha. Quantas vezes me senti só. Mas aí, eu conversava com Deus. Eu dizia, Senhor, só tenho a ti. E o Senhor fazia presente na minha vida todos os dias. Ele falava comigo. E dizia, você vai conseguir. Você não está sozinha. Eu estou contigo. Estou nesse barco contigo. Só não desiste. Esforça-te. Quantas vezes ele falou para mim. Te esforço. Que eu te ajudarei. Oh, glória. E, gente, um bom dia para vocês. Que vocês sejam felizes nesse dia tão lindo. Tão maravilhoso. A qual Deus nos preparou. Pai do Senhor. E um bom dia. E aí, gente. Tchau.